Música Olá gente, então, hoje eu vim aqui avisar que eu vou fazer um map Sim, eu tô gravando esse vídeo de noite em cima da minha cama, perto do meu negócio de acessórios E enquanto eu estava pensando em vídeos É, mas o vídeo vai ser assim O map vai ser assim, vai ser um especial de Halloween Ou seja, vai ser, na verdade, deixa eu explicar Vai ser assim, vai ser diferenciado Você pode escolher, você vai ter que gravar 10 segundos Enfim, não, o mínimo é 10 e o máximo é 20 segundos de vídeo Você pode escolher, tipo, a música que você quer E aí você pode fazer seu patch Tipo, ah, eu quero fazer a música Cry Baby Aí você fantasia sua patch de Cry Baby E tem 10 vagas pra fazer, então... É, tem 10 vagas Você pode escolher a música, você não precisa necessariamente colocar Nos comentários, você vai comentar Eu vou participar O seu editor O patch Opcional, você pode colocar a patch surpresa E a música, você pode colocar a música surpresa Ou colocar a música, que vai ser mil vezes melhor Eu vou começar com a música Ai Eu vou começar com a música da Electra Heart E provavelmente terminar com a música Born To Die É Com essa patch Enfim Mas é só vocês escolherem aí Eu vou participar do começo e do final do negócio Mas, fora eu, vão ter 10 vagas Ou seja, vão ser 12 pessoas Não, vão ser 11 Mas, enfim, vocês entenderam? Aí você pode escolher a parte que você quer fazer Tipo, você quer fazer a parte 1, 2 ou 3 Entendeu? Na verdade, 2, né? Começa contando a partir da 2 Porque a 1 vai ser minha Enfim É Isso E da última vez que eu tentei fazer um map Não deu certo Porque a maioria das pessoas fez Claro Mas Tiveram as pessoas que não fizeram E atrapalhou muito isso Então É Foi uma decepção Mas eu ainda vou tentar fazer aquele map Eu vou gravar as partes que faltam E é isso Enfim Se der tudo certo dessa vez Aí eu faço o outro também É isso, gente Até o próximo vídeo E espero que vocês participem do map de Halloween E o Como que é o nome? Ai, a durabilidade do map A sua O dia que você vai ter que postar Vai ser até o dia 28 Calma aí Ai, gente, não foca Vai ser até o dia 28 Ou 29 Porque dia 31 Eu vou postar o map E é isso, gente Até o próximo vídeo Espero que vocês participem E participem de verdade Beijos, gente E até o próximo vídeo E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí